Vamos resolver outro problema relacionado com os estados da matéria e com a mudança de fase. Vamos voltar a usar água como exemplo, mas este agora vai dar-nos mais luta, espero. Imaginem que temos 500 gramas de água. 500 gramas de água em estado líquido a 60 graus Celsius. Agora, o meu objetivo é levá-los a 0 graus Celsius. Para isso, vou pôr gelo nestes 500 gramas de água. O gelo que sai do meu congelador em casa vem a menos 10 graus Celsius. A minha pergunta é, de quanto gelo preciso exatamente? De que quantidade ou de quantos gramas de gelo preciso? De quanto gelo preciso para arrefecer? Vou tirar o gelo do congelador e pô-lo imediatamente na água. De quanto preciso para arrefecer este líquido, estes 500 gramas de água em estado líquido até aos 0 graus? Se imaginarmos uma chávena, vou desenhar uma chávena aqui, cá está a chávena. Temos água a 60 graus aqui dentro, vou mergulhar um grande cubo de gelo ali dentro. Um grande cubo de gelo. E o que vai acontecer é que o calor da água vai entrar no gelo. O gelo vai absorver o calor da água. O gelo vai absorver o calor da água. Para que a água arrefeça dos 60 graus aos 0 graus, temos-lhe a extrair calor. Já vamos perceber exatamente que quantidade de calor. Então, temos de dizer que o que se vai extrair da água será absorvido pelo gelo. E o gelo não pode ter uma temperatura superior a 0 graus. Basicamente, esta quantidade de gelo tem de absorver todo o calor para passar dos menos 10 aos 0 graus. Além disso, esta energia será usada para derrotê-la um pouco. Mas, se não tivermos gelo em quantidade suficiente, então o gelo vai ultrapassar os 0 graus e, em seguida, aquecer ainda mais. Vamos ver como fazemos isto. Que quantidade de energia temos de tirar dos 500 gramas de água em estado líquido? Bem, é a mesma quantidade de energia que teríamos de adicionar para aquecer água em estado líquido a 0 graus até aos 60 graus. Estamos a falar de uma variação de 60 graus. Portanto, a energia ou calor a sair da água será igual ao calor específico da água, já tinha isto aqui dos vídeos anteriores. 4,178 joules por grama Kelvin. É 4,178 joules por grama Kelvin. E tenho de multiplicar isso pelo número de gramas de água que pretendo arrefecer, de que quero retirar calor. Sabemos que é 500 gramas vezes 500 gramas. Depois, multiplicamos isso pelo diferencial de temperatura em causa. Já agora, estou a usar este calor específico por se tratar de água em estado líquido. O problema é com água em estado líquido. Água em estado líquido que terá de ser arrefecida dos 60 aos 0 graus. Finalmente, temos de multiplicar pela variação de temperatura. A variação de temperatura é 60 graus. Vejamos quanto é isto. É 4,178 vezes 500 vezes variação de 60. Posso escrever variação de 60 Kelvin ou variação de 60 graus Celsius. Não interessa. A diferença real é a mesma, seja em Kelvin ou seja em Celsius. E isso dá 125.340 joules. Isto é igual a 125.340 joules. Esta é a quantidade de calor que temos de retirar da água a 60 graus para fazê-la arrefecer até aos 0 graus. Ou seria também a quantidade de calor que teríamos de adicionar à água se estivesse a 0 graus e quiséssemos aquecê-la até aos 60 graus. Basicamente, o nosso gelo tem de absorver esta grande quantidade de energia sem ultrapassar os 0 graus. Que quantidade de energia consegue o gelo absorver? Essa é a nossa variável. A pergunta é que quantidade de gelo? Vamos chamar I à nossa variável. Não. Chamemos-lhe X. X é sempre a variável incógnita. Temos X gramas de gelo. Começamos com menos 10 graus. Quando estes X gramas de gelo aquecem, dos menos 10 graus aos 0 graus Celsius, que quantidade de energia absorverão? A diferença de temperatura, para ir dos menos 10 graus Celsius aos 0 graus Celsius, o calor que é absorvido pelo gelo é igual a calor. Vou chamar-lhe calor absorvido. É igual a calor específico do gelo. Água em estado sólido. 2,05 joules por grama Kelvin. 2,05 joules por grama Kelvin. Vezes a quantidade de gelo. Essa é a incógnita. Vezes X. Vezes a variação de temperatura. Trata-se de uma variação de 10 graus em Celsius, que é igual a uma variação de 10 graus em Kelvin. Então multiplicamos por 10 graus. Posso escrever Kelvin porque, quando escrevi a unidade de calor específico, usei Kelvin no denominador. Podia usar Celsius, mas era só para poderem cancelar-se. Isto, como é evidente, é X gramas. Portanto, os gramas cancelam-se. O calor absorvido para aquecer o gelo a menos 10 graus e levá-lo aos 0 graus é... 2,05 vezes 10 é... 20,05. 20,05 vezes X, vezes X joules. Isto é para ir dos menos 10 graus aos 0 graus. Agora, depois de estar a 0 graus, o gelo pode absorver ainda mais energia, antes de começar a aumentar a temperatura à medida que derrete. Lembrem-se. Quando desenhei o diagrama de fase, expliquei que o gelo ganha energia e depois estabiliza. À medida que as ligações de hidrogênio começam a deslizar umas pelas outras e a estrutura cristalina se quebra. O gelo ainda pode absorver esta energia e é de 0 graus. Vou usar outra cor. Gelo a 0 graus. Voltei a carregar no botão. A água a 0 graus. A água a 0 graus. Então, agora o calor absorvido vai ser o calor de fusão do gelo, o calor necessário para o gelo derreter. Tanto faz. 333 Joules por grama. Isto é igual a 333,55 Joules por grama vezes a quantidade de gramas que temos. Mais uma vez é X gramas e cancelam-se. Podemos dizer que o gelo absorverá 333,55 Joules ao passar do gelo a 0 graus para a água a 0 graus. A quantidade total de calor que o gelo consegue absorver sem aquecer para além de 0 graus é que, quando temos água a 0 graus, ao adicionarmos calor, começará a aquecer. Se a temperatura do gelo for superior a 0 graus, é impossível que arrefeça a água até os 0 graus. Então, o gelo não pode, ou melhor, este ponto, a água não pode estar a mais 0 graus. Quanto calor consegue o gelo absorver? O calor absorvido é igual ao calor que consegue absorver ao passar de gelo a menos 10 graus para gelo a 0 graus, ou seja, 20,5X, em que o X equivale ao total de gramas de gelo que temos, mais a quantidade de calor que consegue absorver ao passar de gelo a 0 graus para a água a 0 graus, ou seja, 333,55X. Como é evidente, tudo isto é em Joules. Este é o total de calor que o gelo consegue absorver sem ultrapassar os 0 graus. Quanta energia tem de absorver? Tem de absorver da água estes 125.340 Joules. É essa a energia que temos de extrair da água para arrefecê-la até aos 0 graus. Então, a quantidade de energia que o gelo absorve tem de ser esta, 125.340. Isto tem de ser igual a 125.340 Joules. Podemos recorrer à álgebra aqui. Somamos estas duas parcelas. 20,5X mais 333,55X, quanto dá? 354,05X. É isso? Sim, 330 mais 20 dá 350. Depois temos 3 mais 0,5. Sim, 354,05X é igual à quantidade de energia que retiramos da água. Dividimos ambos os lados. X é igual a 125.340 a dividir por 354,05. Vou fazer esta conta com a calculadora. A calculadora diz-me que 125.340, a quantidade de energia que tem de ser absorvida pelo gelo, a dividir por 354,05 é igual a 354 gramas, sensivelmente, um pouco mais. Por precaução, diria que são precisos 355 gramas de gelo para ter a certeza que a água arrefece. A resposta é X é igual a 354,02 gramas de gelo. Isto é interessante. Tinha 500 gramas de líquido. O primeiro instinto seria dizer, para arrefecer essa água até aos 0 graus, preciso de uma tonelada de gelo. Mas, na verdade, só preciso de, qual era o número exato? 354. O líquido é 500 gramas. O gelo tem 354 gramas. Na verdade, temos menos gelo do que água. O que é interessante, pois, aparentemente, a temperatura do gelo não varia muito. Basicamente, vai dos menos 10 graus aos 0 graus. Enquanto a água arrefece, dos 60 aos 0 graus. Como é que isto acontece? É que o gelo pode absorver muita energia na forma de energia potencial, à medida que vai derretendo. Se pensarmos na energia que o gelo absorve, a maioria deve-se ao calor de fusão. Podemos ter gelo a 0 graus, que ele ainda absorverá esta enorme quantidade de energia, ao derreter, sem sofrer qualquer variação de temperatura. Espero que isto vos tenha sido útil. E aí Obrigado.